É um detalhe, sabe? É? Você vai dizer que você tá comando? Não me deu. Você tem aquele vídeo que caiu agora, ah? Eu vou deixar aqui agora. Eu tô com a minha vida ali agora. Eu tô com a minha vida ali agora. Eu tô com a sua força.